O que eu vou te falar, ele é o nosso companheiro fiel, senta aí no seu lugar, ele é o seu companheiro fiel, eu sei que tem pessoas que se encontram aqui, ou que estão online, que mesmo cercados de multidões, se sentem sós. E eu posso dizer uma coisa a você, eu sei que o diabo ele é o pai da mentira, ele é conhecido como enganador, e é esse o sentimento que ele tem tentado inserir no coração das pessoas, porque a verdade é que quando Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, ele está falando para todo mundo, mas a gente tem que crer, porque os sentimentos vão falar o contrário. A nossa humanidade vai tentar fazer com que os nossos olhos físicos sejam aqueles que conduzem a nossa vida. mas eu garanto uma coisa para você, se você fechar seus olhos, pode ter certeza, de que mesmo sem você ver qualquer coisa, ele está lá, porque ele está aqui, hoje a gente vai falar sobre um homem que soube ter essa essência, a essência de Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é conhecido como o Emmanuel, o Deus conosco, e sabe porquê? Porque uma das coisas que Deus sempre ensinou é que ninguém pode viver sozinho, a gente precisa do calor humano, a gente precisa ter uma família, a gente precisa entender que ninguém aqui é uma ilha, e por isso que vê que coisa interessante, tudo que Deus criou lá, em Gênesis, no Éden, ele dizia, era bom, era bom, era bom, era bom, e quando ele fez o homem, disse que era muito bom, mas tem uma coisa que Deus vai dizer que não era bom, e a Bíblia diz que Deus disse assim, não é bom que o homem fique só, por isso vou fazer uma auxiliadora, eu vou fazer uma ajudadora, e daí nasce a mais linda instituição do mundo, que infelizmente o diabo tem tentado destruir, porque o diabo sabe o poder que existe na família homem e mulher, mas a gente vai perceber o coração de Deus, justamente desde o princípio de tudo, quando Deus ensina a importância do se relacionar, e por isso, que a Bíblia diz em Gênesis que Deus sempre descia, para o quê? Para bater um papo com Adão, com Eva, para se relacionarem, para confessar, para abrir o coração, e se chama o quê? Amizade, posso fazer uma pergunta para você, e você vai responder para você mesmo, para você mesmo, você tem amigos? Talvez você diga assim, não pessoal, eu tenho amigos, será? Porque quando a gente fala de amigos, hoje a gente vai ter uma noção do que é ser um amigo de verdade, do que é ser alguém que é companheiro, do que é ser alguém que de verdade vai pegar a sua mão, e vai caminhar com você, onde quer que você for. A gente está falando nas quartas-feiras, sobre uma série chamada Desconhecidos, Desconhecidos, quarta passada falamos sobre ninfa, e o poder do serviço, uma mulher que entendeu que um dos maiores dons que Deus tinha dado a ela, foi o de servir as pessoas, de abrir a sua casa, para que a igreja pudesse se encontrar, e ser bênção na vida de tanta gente, se você perdeu, você pode acompanhar a mensagem no YouTube, porque já está lá, e hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre um homem que muita gente não conhece, Aristarco, meu Deus, que nome lindo para botar num filho, eu vou dar essa ideia para o pastor Filipe, porque é um menino lindo, Tarquinho, vem cá, o Aris, vem cá, alguma coisa assim, Aristarco, a Bíblia fala que ele era um macedônio de Tessalônica, em alguns livros da Bíblia, vai haver algumas menções, como em Atos, como em Colossenses, e, mas ele era um cara que, quando a gente lê a Bíblia, a gente só passa assim pelo nome dele, eu não sei se você está percebendo, mas essa série, a gente está tentando ressignificar essa palavrinha relevante, influente, porque algumas pessoas acham que estão sendo influentes, se elas tiverem muitos seguidores nas mídias, nas redes sociais, algumas pessoas acham que elas serão relevantes, se elas simplesmente forem famosas e aparecerem em alguma coisa, e os holofotos estiverem sobre elas, mas, tem muita gente, que tem sido tão usada por Deus, e ninguém sabe o nome, ninguém, mas quando a gente chegar lá no céu, você vai ver o galardão que essa pessoa vai receber, porque ninguém faz, e é isso que a gente precisa aprender, na igreja do amor e na igreja do Senhor, ninguém está fazendo nada para aparecer, a gente está fazendo para que ele apareça, sabe, não é para fazer o nosso nome conhecido, mas o nome daquele que um dia, simplesmente apontou o dedo para mim e para você, e nos escolheu, existem pessoas que vão estar nos holofotes, mas existirão pessoas, que você não vai nem saber o nome, mas eu vou te dizer uma coisa, meu Deus do céu, essa pessoa tem sido tão usada, quanto aquela que é muito conhecida, na verdade, aquela que talvez é tão conhecida, na verdade, tem sido influenciada, por alguém, que ninguém conhece, o que eu mais amo, de cada personagem que a gente vai estar falando aqui, é que esses desconhecidos, eles eram extraordinariamente comuns, mas muito poderosos, que entenderam o dom que Deus havia colocado nas suas vidas, e usaram o dom que Deus deu dessa forma, e por isso, que eles cumpriram o seu propósito, ninfa ser vindo, Aristarco, sendo um bom amigo, sendo um companheiro, companheiro de quem? Nada mais, nada menos, de Paulo, eu posso te dizer uma coisa, eu acredito que muita coisa que Paulo, vai nos ensinar, nos livros que ele escreveu, ele aprendeu com Aristarco, lealdade, certeza com esse homem, claro, tem outros, mas com certeza, com ele, porque essa é uma das características, que Aristarco vai, carregar no seu coração, e abençoa a vida de Paulo, é tão bom quando a gente entende, que a gente precisa de alguns Aristarcos, na nossa vida, e ao mesmo tempo, precisamos ser também Aristarcos, na vida de outras pessoas, por isso que a gente, é uma igreja que entende, que a gente precisa estar junto, a gente se reúne aqui, mas se reúne de casa em casa, a gente discipula, a gente entende, que precisa um do outro, sabe por quê? Porque, nós não somos egoístas, a Bíblia fala em Provérbios 18, 1, que o solitário busca o seu próprio interesse, e se opõe a verdadeira sabedoria, em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte, quem está querendo andar sozinho, está sendo egoísta, porque está buscando o seu próprio interesse, e quando se opõe a verdadeira sabedoria, é porque essa pessoa está sendo, uma pessoa rebelde, por quê? Porque quando a gente tem alguém, perto de nós, ei, a gente tem alguém, que vai nos consolar, que vai nos ajudar, que vai estender a mão, que vai encorajar, fala sério, não é bom quando, do nada, um amigo de verdade seu, manda uma mensagem para você, só dizendo assim, estava pensando em você, estou orando por você, talvez não saiba o que você está vivendo, mas ó, você sabe, você pode contar comigo, eu não é, não é bom quando você está aqui ó, está aqui ó, na igreja do amor, maravilha, acabou o culto, de repente, todo mundo vai lá para o parque, e nesse dia, tu está quebrado, tu está sem dinheiro, uma vontade doida, de comer alguma comida gostosa, lá light, fitness, feito um hambúrguer assim, da NB e tal, e aquele amigo, que te conhece, só de olhar assim, sabe, vai dizer assim, rapaz, vamos comer um hambúrguer, nada, hoje eu estou, não, não, sou eu que pago, hoje, você já, não é bom, quando você tem um amigo, que aprende, que, que pode ser abençoador, como é bom, ter um amigo assim, mas melhor ainda, ser um amigo assim, e hoje eu quero encorajar, a mim e a você, a sermos como esse homem, que entendeu, que tem um dom da parte de Deus, e, quando eu falo de dom, eu sei, eu sei, lá em Romanos 12, 5 e 8, a Bíblia vai falar, de vários dons, maravilhosos, de profetizar, é, é, de, de servir, de ensinar, mas tem um dom, que a Bíblia fala aqui, que é o de dar ânimo, eu sei, a gente faz parte do mesmo corpo, e, e, eu entendo muito bem, que quando a gente fala de dons, né, a pessoa fica dizendo, ah pastor, eu quero ser um profeta, ah pastor, eu quero, eu quero ter o dono de milagres, ah, eu quero ser alguém que discerne línguas e interpreta e etc, mas deixa eu te falar uma coisa, existe um dom tão poderoso, que pode ser usado de uma forma tão comum e simples, mas ao mesmo tempo tão eficaz, que é o dom de, de estar perto de alguém, de dar ânimo a essa pessoa, de encorajar essa pessoa, ah pastor, mas é porque esse dom, é um dom assim, sabe que, ah, eu uso de um lugar, de um lugar assim mais fechadinho, ninguém vê, na minha célula, é, na célula, vê que coisa interessante, porque Jesus foi o melhor companheiro para os seus discípulos, e ali Jesus estava dando ânimo a eles, ali Jesus estava fortalecendo eles, era a célula de Jesus, e olha o que cada um se tornou, você já parou para pensar, que você pode ser alguém que vai impulsionar a vida de tantas pessoas, a serem, viverem e fazerem, o que elas jamais imaginariam, seriam, fariam, viveriam, Aristarco vai nos ensinar muito bem isso, sobre ser esse companheiro leal, sobre ser alguém que vai estar ao lado, de uma pessoa, porque se ela cair, ele vai levantar, o que a gente aprende em primeiro lugar com Aristarco, que um bom companheiro, não desacredita, mesmo, diante da oposição, em Atos 19, a gente vai ver, Paulo sendo muito usado, por Deus, muita gente estava crendo, na mensagem que ele estava passando, as pessoas começavam a confessar, seus pecados, as mais obras que estavam, infelizmente realizando, pessoas que eram ocultistas, a Bíblia diz que elas estavam queimando, publicamente, tudo o que tinha, e a palavra estava se difundindo, estava se fortalecendo, gente, muitos milagres, eram realizados, através de Paulo, a Bíblia diz que lençóis, imagina, aventais, eram levados, só, para serem colocados, isso de Paulo, de Paulo, para serem colocados, sobre os enfermos, e os enfermos, eram curados, Paulo orava pelos cristãos, e o Espírito Santo de Deus, descia de uma forma, impetuosa, eles começavam, começavam a falar em línguas, e a profetizar, Paulo estava sendo, muito usado, por Deus, e aprendo uma coisa, quando eu e você, estamos sendo muito usados, por Deus, pode ter certeza, de que vai vir, oposição, o diabo vai ficar, com muita raiva, e vai se levantar, obviamente, sabe, quando a gente, se coloca à disposição, para servir alguém, ou para abrir uma célula, ou para, ou para, estar em um ministério, ser usado, de alguma forma, por Deus, escuta, o diabo, fica endemoniado, e ele, começa a se levantar, de tal forma, para tentar o que? atingir a nossa vida, desanimar o nosso coração, eu já tive, experiências, de ouvir, ouvir mesmo, o diabo falando, claro, uma pessoa endemoniada, dizendo assim, eu vou matar a sua filha, interessante, por que o diabo disse, vou matar a sua filha? Porque a primeira, tinha morrido, é como se ele, quisesse, dizer assim, vou acabar, vou acabar com você, de novo, mas ele não sabe, que a minha primeira filha, não morreu por causa dele não, Deus permitiu, mas que, para que ela fosse, uma semente, que caísse na terra, e que produzisse, muito fruto, já ouviu, o diabo dizendo assim, eu vou acabar, com o seu ministério, porque eu sei, engraçado, ele pensa que é meu, não, 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 ele não tem como acabar, com algo que não é meu, é do pai, bem, ou seja, o diabo sempre se opõe, quando, Deus, está usando, a nossa vida, mas, nem mesmo, a pior das oposições, pode parar, a mim e você, que somos filhos, de Deus, por isso, que a gente vai ver, em Atos 19, quando Paulo, está sendo muito usado, sabe, o diabo vai se levantar, tem um ourives lá, chamado Demétrio, que fazia, ídolos, de prata, né, num templo, de uma deusa, chamada Artemis, ele ganhava muito dinheiro, com isso, e sabe o que aconteceu, Paulo, começou a pregar, as pessoas, começaram a se converter, e, aquele lucro, que o cara tinha, né, começou a cair, por água abaixo, porque as pessoas, começaram a ver, que aquilo, era idolatria, aí, começou o que, uma confusão, generalizada, mas pastor, porque o senhor, está contando, tudo isso, o que é que isso, tem a ver, com Aristarco, sabe o que é, é que quando houve, esse tumulto todo, o povo, foi às pressas, para o teatro, mas, mas viram, que Paulo, não estava lá, e sabe, quem foi, que levaram para lá, Gaio, e Aristarco, e Paulo, estava doido, para ir para lá, para se apresentar, para se defender, mas os discípulos, não vai não, vai não, eu tenho certeza, de que um dos, que disse não, foi Aristarco, sabe por quê? Aristarco, diante de toda aquela oposição, que viu, que Paulo estava vivendo, e ele não desacreditou, de Paulo, porque é engraçado, deixa eu dizer uma coisa, tem gente, que está com a gente, no momento, em que a coisa está boa, mas quando aperta, quando começa a perseguição, você conhece, um tal de Pedro, que quando Jesus, já estava preso, perguntaram para ele assim, você é discípulo dele, nada, sou não, eu vou falar isso, com muito temor, mas com muita autoridade, como um profeta de Deus, nós vivemos últimos tempos, e infelizmente, vão ter muitos Pedros, nessa fase da vida dele, porque o cerco vai, e se eu e você, não nos posicionarmos, vão perguntar a gente, você é cristão mesmo, você é contra o aborto mesmo, ideologia de gênero, e se você ficar calado, meu filho, você pode até dizer, não conheço esse Deus não, mas você vai para o inferno, então, ou você se posiciona, para mostrar, que você, é, amigo de Deus, e ele é seu amigão, e você não se, desacredita dele, ou é você que perde, por isso que Aristarco, Aristarco quando foi para lá, gente, deixa eu te dizer uma coisa, Aristarco foi para lá, sabendo que podia ter morrido, mas ele estava lá, dizendo assim, eu acredito no teu ministério, Paulo, eu sei o que Deus, tem feito através de você, deixa comigo, amigo, essa oposição, não é sua não, é minha, ele entendia, o que era uma amizade, verdadeira, ele entendia, ele sabia, que ele não podia, ficar omitido, ele não podia, simplesmente, chegar lá, ficar calado, no meio da confusão, fingir que não conhecia Paulo, por isso que Martin Luther King, disse, o que me preocupa, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, eu tenho aprendido, que às vezes, Deus não vai dar um púlpito, não vai dar um microfone, não vai dar holofotes, não vai dar nada para você, mas uma coisa ele vai dar, ele vai dar essa capacidade, de você acreditar em alguém, dizer assim, eu vou seguir aquilo que, fulano, que esse grande está falando, porque ele está falando de Deus, vamos lá, bora, 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 e você vai seguir em frente, e você vai seguir em frente, quem aqui nunca, passou uma fase difícil, e porque teve alguém, que acreditou em você, teve alguém, que disse assim, não, vamos lá, vai dar certo, você não está sozinho, e você acabou simplesmente, sabe, não desistindo, daquilo que você queria, por causa dessa pessoa, sabe, uma célula, no trabalho, em qualquer lugar, gente, a gente pode ser, essa pessoa, que vai, impulsionar os outros, e, e não vai desacreditar, mesmo, diante das, oposições, sabe, tem aqui um exemplo, também, de um cara, que é desconhecido, por mais que ele fosse discípulo, mas ele não foi, uau, o discípulo, André, André era irmão de quem? De Pedro, você sabia que, que André, primeiro, era irmão de Pedro, e segundo, você sabia que foi André, que levou Pedro, até Jesus? E você sabia que Pedro, foi, o principal líder da igreja? Mesmo com todas as besteiras, que ele fez, mas ele tinha um coração, que se quebrantava, e André, não é tão conhecido, mas eu vou te dizer uma coisa, Pedro, aquele momento, em que ele fala, no dia do Pentecostes, e que, três mil pessoas se convertem, só, só foi o que foi, porque o irmão dele, acreditou nele, porque o irmão dele, André, podia ter ficado calado, não ter falado nada, mas, ele chegou junto, sabe, mesmo que ninguém, te conheça, mesmo que ninguém, te aplauda, aquilo que você vai fazer, na vida do outro, faça uma coisa, invista, acredite, encoraje, Billy Graham, foi o, o maior evangelista, de todos os tempos, mas, você sabia, que teve alguém, que teve que, evangelizar Billy Graham, eu comecei a pesquisar, quem foi, que evangelizou quem, evangelizou quem, não parece, mas, eu fico imaginando, esse cara, no céu, agora, com Billy Graham, e Deus, dizendo assim, vem cá Billy, tu lembra, desse cara aqui, foi ele, que te levou a Jesus, meu Deus, ninguém conheceu, mas, Billy Graham, foi o, o evangelista, que mais pregou, para o maior número, de, de, de pessoas, no mundo, todo, você sabia, que você pode ser, talvez, a próxima pessoa, o próximo instrumento, que Deus vai usar, para que o maior evangelista, que vai superar Billy Graham, se levante, mas, a gente tem que tomar uma decisão, qual é a decisão, pastor, a gente tem que tomar a decisão, não desacreditar, mesmo, diante, das oposições, sabe, Aristarco, entendeu uma coisa, eu não sou bom em palavras não, mas, rapaz, esse cara, chamado Paulo, o cara, é fera, não falar, e não são, então, eu vou ficar do lado dele, eu vou ajudar ele, por isso que, quando a gente está posicionado, e a gente está centrado, naquilo que Deus, nos chamou, para fazermos, mesmo, quando os nossos olhos, humanos, não conseguem enxergar, mesmo, quando não há holofotes, mas, a gente está lá, celebrando, e acreditando, Deus está fazendo, algo grande, na vida daquela pessoa, um dia, eu vou ver isso, um dia, eu vou ver isso, acredite, encorajem, um outro, grande evangelista, Moody, que, pregou, o evangelho, tanto, na região, dos Estados Unidos, como na Inglaterra, ministério, muito impactante, você sabe, como é que, ele se entregou, a Jesus, ele trabalhava, numa loja, de sapatos, e a história, diz que, o seu, professor, de escola, bíblica, dominical, Edward Kimball, simplesmente, foi tocado, por Deus, para chegar lá, onde, Moody, trabalhava, tirar ele do trabalho, botar ele no canto, e o professor, que tremendo, tremendo, sem saber, muito bem, o que estava fazendo, só falou para ele, olha, você tem que entregar, a vida a Jesus, Deus vai te usar, e papapá, o mundo entregou, a vida a Jesus, se tornou, também, um dos maiores evangelistas, do mundo, filhos, a gente precisa aprender, uma coisa, não importa, se o nosso nome, vai ser lembrado, ou não, o que importa, é que nós, vamos tomar a decisão, de sermos instrumentos, de Deus, para acreditar, nas pessoas, eu estava agora, em São Paulo, na terça-feira, antes, a gente vir para, Recife, voltar para Recife, eu estava caminhando, lá no shopping, a gente foi almoçar, no shopping, e a mulherada, foi comprar roupa, e eu disse, eu não vou comprar nada, eu vou caminhar, porque o homem, geralmente, não compra, você viu, que eu estava acompanhando, acompanhado por 10 mulheres, eu tinha que ficar, na minha, e aí, eu estou caminhando, 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 fazendo a digestão, da comida, de repente, duas meninas, vem até a mim, sorri, e diz assim, eu posso orar, por você? eu disse, está aqui, o cara que mais gosta, de oração, pelo amor de Deus, ora, agora, aí, que maravilha, que bênção, eu percebi, ela disse, você não é daqui, não, eu sou a Pernambucana, eu sou a Nordastina, ai, que maravilha, glória a Deus, muita gente pode orar, com certeza, já fechei o olho, já abri as duas mãos, estava quase me ajoelhando, e elas começaram, a menina começou a orar, uma das, orando, me abençoando, abençoando minha casa, e tal, e depois que orou, abençoando minha vida, ela fez assim, e agora, você, você pode fazer uma oração, repetir com a gente, com certeza, e ela fez, Senhor Jesus, eu te confesso, como Senhor e Salvador, da minha vida, sabe, foi tão lindo, aquele momento, depois que acabou a oração, eu disse assim, eu só queria, parabenizar vocês, sabe por quê? Porque vocês estão, fazendo a coisa certa, vocês estão levando esperança, para a vida de pessoas, desesperadas, vocês estão sendo luz, para a vida de pessoas, que estão em trevas, olha, obrigado, eu sou pastor, mas elas do que, ora por mim, pelo amor de Deus, elas estavam, estavam com alguns livros, que eu conheço, o autor, Dong Yulan, cara de Deus, eu tenho famílias, familiares meus, que moram lá, em Vitória da Conquista, que são dessa igreja, uma igreja que aprendeu, a invocar o nome do Senhor Jesus, uma coisa poderosa, aí quando eu digo, eu conheço Dong Yulan, aí ela, oh Senhor Jesus, eu amei, porque eu estou contando isso, sabe por quê? A gente precisa de gente, assim, de gente que é companhia, e ela não estava só, elas estavam, de dois em dois, mas estavam lá, levando esperança, acreditando nas pessoas, e sendo instrumentos, nas mãos, de Deus, vou perguntar de novo, você tem amigos? Fica com essa pergunta aí, mas Aristarco, não era só aquele cara, que não desacreditou de Paulo, mesmo dentro das oposições, não julgou, mas também, era um bom companheiro, que não abandonou Paulo, nas perseguições, porque vê que coisa interessante, no outro capítulo, a gente viu o 19, está lá Paulo, no meio da confusão, ele fica escondido, e Aristarco vai para lá, e agora, a Bíblia diz que cessou o tumulto, Atos 20, versículo 1, Paulo mandou chamar os discípulos, os encorajou, despediu, e foi para onde? Para Macedônia, e foi viajar por aquelas regiões, por aquela região, e aí encorajou os irmãos, com muitas palavras, chegou a Grécia, ficou três meses lá, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, olha o que acontece, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, e aí ele decide voltar pela Macedônia, olha quem acompanhou ele, Sopatro, é só nome bonito, Filho de Pirro de Bereia, Aristarco, Aristarco, olha ele aqui, e segundo, e aí fala o nome de outras pessoas, gente, penso num companheiro show de bola, que não julgou Paulo, porque se fosse outro cara, sabe, aquela pessoa que você diz assim, rapaz, esse cara parece que tem uma maldição, toda vez que eu estou perto dele, parece que o negócio pega fogo, é ou não é gente? Alguma coisa errada acontece, misericórdia, né, azarado, primeiro está lá, Paulo, né, tem um tumulto, uma confusão, e agora, chega, chegam os judeus para conspirar contra a vida de Paulo, para matar Paulo, e quem que está lá do lado? De novo, Aristarco, Aristarco não abandonou Paulo, mesmo diante das perseguições que ele estava vivendo, e por que não abandonou Paulo? Sabe por quê? Porque Aristarco tinha aprendido uma coisinha, que eu e você temos que ter diante de Deus, diante dos nossos irmãos em Cristo, diante da igreja, lealdade, fala para o seu irmão assim, lealdade, olha para outra pessoa e diga assim, lealdade, é, sabe, uma pessoa que é leal, é uma pessoa que é confiável, é uma pessoa que cumpre as suas obrigações, é uma pessoa que não falha com os seus compromissos, é uma pessoa responsável, honesta, reta, é uma pessoa que aprendeu a honrar, é uma pessoa que é decente, que cumpre as promessas, que não deixa o seu amigo sozinho, por isso que Aristarco disse assim, Paulo, eu vou contigo de novo, a gente enfrentou uma batalha lá, com aquela, pessoal daquela deusa lá, mas agora eu estou contigo de novo, nessa conspiração, bora, porque eu continuo acreditando em você, eu sou leal, a palavra que você carrega, a Bíblia fala também do rei Davi, que teve companheiros leais ao seu lado, que eram conhecidos como, valentes de Davi, desconhecidos, conhecidos, desconhecidos, a gente vê alguns nomes deles sim, mas não de uma forma a colocá-los nos holofotes, não, mas estavam lá, defendendo o reinado de Davi, sendo leais em todo tempo, sabe, uma coisa que a gente precisa aprender, gente, filhos, de verdade, e principalmente porque a gente está vivendo os últimos tempos, viu, e é agora que a gente vai ver quem é leal e quem não é, e quem é leal e quem não é a Deus, não é a mim, não é a igreja não, é a Deus, porque a gente precisa entender que mesmo diante de perseguições, batalhas espirituais que travamos, nós temos que ser companheiros que não abandonam, e que continuam guerreando batalhas juntos, posso fazer uma pergunta para mim, para você, o quanto de Aristarco, ou dos valentes de Davi, há em mim e em você, será que quando nossos amigos enfrentam batalhas, ei, 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 eles podem contar com a gente, somos pessoas que estão dispostas a guerrear aquela luta, ou somos os amigos de Jó, que vamos chegar, que vamos olhar a situação, e vamos começar a dizer assim, não, eu acho que ele está passando, por isso que é pecado, deixa eu falar uma coisa, quando a minha primeira filha morreu, algumas pessoas diziam assim, pastor Arthur e pastora Thalita estão passando isso por causa do pecado, é pecado, tem pecado aí no meio, e foi, mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda bem que a gente tinha amigo de verdade, ainda bem que a gente tinha uma igreja, que toda vez que minha primeira filha ia fazer qualquer cirurgia, ninguém comia nada, todo mundo ficava de jejum, até que eu dissesse assim, acabou a cirurgia, aí comia, e no dia em que ela morreu, sabe, estava lá, na morada da paz, eu confesso que eu, eu mesmo fiquei admirado, porque era tanta gente, mas tanta gente, tanta gente, tanta gente, sem falar daqueles que não puderam rir, que mandavam mensagens, nós precisamos ser com o valente de Davi, precisamos ser com o Aristarco, que vamos estar lá, não é para julgar, não é para ajudar, é para estender a mão, é para, sabe, quem aqui é líder de célula vai me entender, sabe quando um membro da sua célula, sabe quando o seu discípulo está ali enfrentando alguma dificuldade, está numa batalha, numa adversidade, e manda uma mensagem para você, porque precisa de ajuda, e você está lá junto, aí você coloca lá na cadeira do amor, ora por ele, abençoa, esses dias, alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, por incrível que pareça, essa pessoa, essa menina, ela foi demitida, da empresa onde ela trabalhava, porque ela era da igreja do amor, como é que é pastor? Ela é da nossa igreja, e foi demitida, porque era da nossa igreja, e alguém me mandou uma mensagem, pastor, olha, tem uma menina, está na minha célula, e pá, 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 e vai ser demitida, porque é da igreja do amor, eu mandei um áudio, disse assim, você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessa menina, porque ela não está sendo demitida, porque é da igreja do amor não, ela está sendo demitida, porque era de Deus, e Deus vai mostrar, que é Ele que batalha, as guerras dela, mas a gente vai orar, a gente vai batalhar também, hoje, eu recebo uma foto, essa menina sorrida, toda alegre, sabe por quê? Porque está trabalhando, uma outra empresa, Deus já abriu a porta para ela, e ela está sendo bênção, lá no lugar que Deus colocou, e ela vai crescer lá, sabe, quando a gente é perseguido, o que a gente faz? a gente está sendo o amigo, a gente está sendo aquela pessoa, que está chegando junto para orar, para jejuar, ah pastor, mas o senhor está falando de quem é líder de célula, não, isso não é algo, que é só para líder de célula, não gente, é para todo mundo, igreja do amor é família, é família, tem que estar de mão dada mesmo, a gente tem que ajudar um ao outro, claro, você tem que ir para uma célula, você tem que, sabe por quê? É dessa forma que a gente vai saber, o que você está vivendo, é dessa forma que vai ter alguém, que vai orar por você, é dessa forma que vai ter alguém, que vai chegar junto, sabe, na necessidade que você tem da sua vida, por quê? Porque a gente é corpo de Cristo, Eclesiastes 4, 9, 10, diz, melhor é serem dois, do que um, porque maior é a recompensa, do trabalho de duas pessoas, porque se caírem, um levanta o companheiro, isso aqui não está falando de casamento não, gente, de uma relação conjugal, não, o Salomão, o rei Salomão que escreveu esse texto aqui, ele está falando justamente da unidade, no relacionamento de amigos, e é isso que a gente tem que fazer, posso fazer uma pergunta, você tem amigos, que acreditam em você mesmo, quando você está na pior das oposições, acreditam em você, quando você está sendo perseguido, que está junto, para carregar a sua dor, para colocar a sua cabeça no ombro, para você chorar, eu vi a história de, dois cavalos, eles estavam em uma fazenda, e um cavalo, ele era cego, e esse cavalo cego, sabe, ele, ele não conseguia correr, como outro cavalo que era bom, que era saudável, mas vê que coisa interessante, o cavalo que era saudável, tinha um sininho, como aquele que bota em ovelha, o cavalo que era saudável, ele, quando tinha a oportunidade, de caminhar, ou de correr, ele fazia a questão, que aquele sininho, desse, tocasse, mas você está pensando, que ele corria, como ele gostaria de correr, não, sabe por quê? Porque ele via, que o seu amigo, não ia aguentar, pegar o compasso dele, e por isso que ele sempre, corria, no compasso, do outro, amizade, é isso, é muitas vezes, abrir mão, daquilo que, você gostaria de fazer, daquilo que você gostaria de ter, sabe, eu falei de líder de célula, e, gente, não é fácil liderar a célula, não, mas é prazeroso, vale a pena, mas tem que abrir mão, tem muita coisa, não tem, pra acompanhar, ou gente, as vezes tem um cavalinho, um burrinho, burrinho não, burrinho não, mas assim, sabe, as vezes tem, tem pessoas que são um pouco mais difíceis, que você vai ter que ter calma, ela vai ter que ouvir o sininho, tocando, você vai ter que ir devagarinho, até a hora que, meu Deus, Algo vai acontecer na vida dessa pessoa, mas você não larga a mão, a pessoa vai cair, vai cair uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mas toda hora, você vai estar disposto a mandar uma mensagem assim, eu já disse que te amo hoje, eu te amo, eu não desisto de você, Aristarco, nos ensina a ser esse companheiro que não desacredita, diante das oposições, esse companheiro que está lá firme, mesmo diante de perseguições, mas também um bom companheiro que permanece, mesmo no cativeiro, ou seja, mesmo quando a situação piora, Atos 27, versículos 1 e 2 diz que, sabe aquele momento em que Paulo está indo para Roma, porque está preso, e a Bíblia diz que tinha sido decidido que navegariam para a Itália, Paulo e quem? Outros presos, foram entregues a um centurião chamado Júlio, e quem é que estava lá gente? A Bíblia diz aqui, Aristarco, um Macedônio de Tessalônica, posso te dar um conselho? Faça amigos que estarão dispostos a ir com você a qualquer lugar que você for, amigos como Sadraque, Bezaque e Abidnego, é para entrar na fornalha, só os três então, a gente entra, e o bom é que quando a gente pensa que está só, vem o melhor amigo de todos, a presença de Deus que mostra a gente nunca está sozinho, interessante, porque Aristarco já esteve num momento de tumulto, num momento de confusão, num momento de perseguição de judeus, e agora está indo para a prisão com Paulo, uau, a gente passa a entender provérbios 17, 7, que diz assim, em todo o tempo é um amigo, e na angústia nasce o irmão, é quando a gente vê situações como essa aqui, de um homem, que podia, podia ter dito assim, o quê? Paulo é doido, eu vou seguir esse cara, para onde ele vai, parece que tem tumulto, eu vou fazer nada não, eu vou ficar na minha, mas Aristarco sabia, o que Paulo estava fazendo, Paulo estava levando transformação a milhares de pessoas, Paulo estava, estava levando o mais puro evangelho, o amor de Deus, Paulo na verdade estava dizendo, que qualquer pessoa que se arrependesse e seus pecados, poderia ser transformada, porque um dia ele foi, e ele como diz, era o pior dos pecadores, e o que eu faço hoje pastor? Hoje a gente precisa fazer a mesma coisa que Aristarco fez, você talvez conhece alguém, que está preso em uma vida de vícios, de prostituição, longe do Senhor, talvez você conhece pessoas, que foram decepcionadas, com a igreja, com o corpo de Cristo, estão frias, sem buscar o Senhor, e a gente precisa ser o que? Esse companheiro, a gente precisa ser alguém, que independente da situação, que essa pessoa está passando, vai chegar lá como pastor, sabe, com a palavra de encorajamento, não é com pedras, mas com abraço, com amor, com compreensão, a Bíblia diz que Jesus andava com pecadores, porque Jesus acreditava, na transformação, deles, eu posso te perguntar, você tem amigos, ou será que você tem pessoas, que apenas querem zoar com você, como os amigos do filho pródigo, que estavam, com aquele amigo, do peito, por causa do dinheiro que ele tinha, da diversão, que ele podia proporcionar, mas um amigo de verdade, é um amigo, que vai estar com você, quando, a situação apertar, quando tudo estiver bem, ou mesmo quando, você estiver lá no chão, ele vai estar ali protegendo, eu vi um vídeo, e eu quero encerrar com isso, queria que você ficasse de pé, por favor, eu vi um vídeo, de um, uma destrador, de animais, e ele, ele nessa hora, está meio que agachado, e está, e está, alisando, um, um tigre, e ele não percebeu, que havia um outro, tigre, lá atrás, e naquela hora, que o adestrador, talizando, esse tigre aqui, o outro, sai, correndo, para atacá-lo, e na hora, ia ter o ataque, o tigre, que ele estava alisando, simplesmente, entrou na frente, e impediu, que ele morresse, é isso que um verdadeiro, companheiro faz, é isso que um verdadeiro, amigo faz, a verdade, é que quando eu perguntei, se você tem amigos, eu vou te dar a resposta, eu conheço um, que eu posso te garantir, que é o melhor amigo, de todos, porque você talvez, não viu, mas quantas vezes, o diabo não tentou, matar você, te atacar, te destruir, sabe o que é que, Deus fez, entrou na frente, como assim pastor, entrou na frente, foi através de Jesus, porque quando Jesus, foi a cruz do calvário, sabe o que é que, ele estava fazendo, quando, abriu as mãos, quando o crucificaram, ele estava dizendo assim, vocês podem tocar em mim, mas nos meus filhos não, porque eu vou, eu vou me entregar por eles, eu vou me dar por eles, e eu vou transformar a vida deles, para que eles entendam, que a nossa amizade, não é uma amizade passageira, que se resume, a um tempo, que vai ser vivido na terra, mas é uma amizade, que vai durar, toda a eternidade, olha para a pessoa linda, que está perto de você, e diz assim, ei, você, tem, um amigo, Jesus, olha para outra pessoa, e diz assim, ei, você tem um amigo, Jesus, você online, você, tem, um amigo, Jesus, que nunca te abandonou, que nunca te deixou de lado, que nunca permitiu, que a sua vida fosse ceifada, por aquele que veio para roubar, matar, e destruir, eu quero convidar você, eu quero convidar você a, nessa noite, de verdade, deixar-se ser conduzido, pelo melhor amigo do mundo, porque até hoje, lembra que eu disse, que você tem sentido solitário, mas ele está lá, mas amizade é o seguinte, amizade é você, querer ser amigo da pessoa, e é uma decisão sua, sabe, porque Deus te trouxe hoje, para ouvir essa mensagem, sobre amizade, sobre ser companheiro, porque é isso que Deus está querendo, passei com você, há muito tempo, talvez até hoje, você tenha invagado, pelo mundo afora, talvez você está tentando encontrar, em tantas coisas, aquilo que você sabe, que só encontra, em Deus, mas hoje, diz assim comigo, mas hoje, fala mais forte, mas hoje, hoje, tudo vai mudar, quem crê nisso aqui, celebra o nome do Senhor Jesus, hoje,